Olá, queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro. É com grande alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos vocês votos de muita paz, que vocês estejam bem e com saúde. Hoje o programa é muito especial, vamos falar de livro e um tema que vocês vão adorar. Está aqui conosco a nossa querida, amada amiga Darcy Neves, que é diretora de unificação do nosso Sérgio e está publicando, professora também, né, Darcy? Está publicando o seu primeiro livro, Antes e Depois do Berço, A Trajetória do Espírito no Caminho da Experiência Terrena. Que tema! Seja muito bem-vinda, minha amiga! Tá, ô Sheila, muito obrigada. É uma oportunidade muito rica estar aqui com você e com os nossos amigos da Rádio Rio de Janeiro. Ai, a alegria é toda nossa. Esse livro promete, é uma beleza. O tema é maravilhoso. E eu queria perguntar para você, antes da gente falar em si do livro, né, Qual foi a inspiração, o que motivou você a escrever essa obra? Pois é, Sheila. Quando nós estamos na sala de aula, na escola, A gente fica, assim, observando muito a forma como que os pais tratam os seus filhos, não é? E como a gente tem, assim, uma caminhada na evangelização, não é? Na evangelização e na educação, a gente observa que existem algumas informações básicas que nós, os pais, precisamos assimilar, não é? Muitos de nós dizemos assim, bom, eu vou educar conforme eu fui educado, não é? E aí você diz assim, não, a minha referência é meu pai, minha mãe, ele fez assim, E eu vou fazer dessa mesma forma. E aí, quando nós estudamos muitas coisas da área da educação e que elas vão tomando um rumo mais importante quando a gente fala da evangelização ou da educação do espírito, né? A gente começa a amadurecer algumas coisas. Então, eu fiquei motivada a escrever sobre isso. Você já, você está olhando bem para o seu filho, não é? Então, com o que nós estamos aprendendo de doutrina espírita, eu acho que a gente tem um ganho, assim, excepcional. Então, a minha motivação foi realmente sentar com os pais, conversar com os pais, para que a gente tenha, assim, esse olhar. Aí você sabe, estou me lembrando, né? Que eu morei três anos em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Eu participava do movimento espírita lá também. E eu comecei a escrever uns artigos, assim, conversando com os pais. Então, eu tenho a impressão que já foi, assim, uma embrião para a gente estar escrevendo alguma coisa. Então, é como se eu estivesse dizendo, assim, pais, mães, todos nós que cuidamos das crianças, não é? Olha, aqui tem uma coisa, tem uma informação muito importante. Realmente, eu gostei. E esse livro vai ser, então, destinado a todos os públicos, principalmente aos pais, não é? Já que você está falando dessa questão do espírito que reencarna, como lidar com as crianças, não é? Então, fala um pouquinho do livro, então, para a gente. Eu já vi aqui pelo índice que tem. Os temas são maravilhosos. Os capítulos estão aqui. Olha, a capa está linda. Essa capa está linda, não é? Foi escolhida pelos amigos lá do Clube de Arte. Bom, mas então, Sheila, eu comecei a escrever. Eu tenho a certeza da inspiração dos amigos espirituais. E a primeira pessoa com quem eu conversei a respeito do que eu queria escrever foi o meu amigo Palmiro Costa. Palmiro Costa já está no plano espiritual. E uma das homenagens do livro é para ele, em memória, porque quando eu disse para ele assim, olha, Palmiro, eu acho que eu estou com vontade de escrever alguma coisa relacionada assim, por exemplo, com gravidez. Será que a mãe sabe o que está acontecendo ali naquela barriguinha? Não é? Como é que essa criança, como essa criança chegou até ali, todo mundo sabe, não é? Mas esses aspectos espirituais, eu acho que a gente ainda não sabe. Ou muitos de nós ainda não sabemos, não é? E aí ele falou... Ou fazem confusão. É, ou fazem confusão. Aí eu me lembro assim, o Palmiro falou assim, Darcy, olha só, toma esse bloco. Tudo que você achar relativamente a esse tema, você anota, você vai escrevendo, sentou e pensou alguma coisa, você vai escrevendo. Bom, e assim eu fui fazendo. Palmiro já desencarnou há cinco anos, e aí fui lá naquele tempo, eu ainda guardei os primeiros rascunhos, em que ele me orientava, e a partir daí eu fui anotando algumas coisas, ou melhor, muitas coisas. Você vai vendo um detalhe aqui num livro, um detalhe no outro, nós que estamos na Casa Espírita estudando, então nós estávamos estudando a obra de André Luiz, e se existe muita coisa. Então, eu fui assim, sabe, Sheila? Fui anotando, fazendo anotações a respeito daquilo que eu achava que tinha a ver com o tema, não é? O tema. É. E aí nós fomos escrevendo, fomos montando, montando. O Álvaro Crescino também me ajudou muito. Álvaro é um amigo, um filho querido da minha alma, e ele também me ajudou muito. Então, fomos escrevendo, fomos pensando, fomos conversando. E depois, então, a gente foi tentando organizar os capítulos, como você viu, com perguntas. Então, vamos fazer algumas perguntas que a gente está achando que a gente... Para que a gente saiba, para que a gente converse a respeito disso. E aí foi nascendo o livro. Ele foi sendo composto. A gente vê uma mensagem que diz respeito à criança. Vamos ver o que o Livro dos Espíritos traz. Então, nós fomos fazendo uma composição com os temas doutrinários, preferentemente. Porque a gente acha que é justamente essa informação que a doutrina faz, é que faz toda a diferença. E você começa logo no primeiro capítulo, não é? Refletindo sobre as sementes do destino. Olha isso! Eu falo em semente e em destino, e ainda faz a conexão com esse espírito imortal. O que que levou você, então, a começar o livro com esse tema? Eu achei fantástico. Antes de tudo, é que depois você fala começando uma viagem. Gente, o livro é uma delícia. É uma delícia, sim. Eu encontrei no livro Evolução em Dois Mundos essa citação a respeito de sementes do destino. E você sabe, eu havia colocado assim num segundo capítulo. E aí o Álvaro falou assim para mim, Darcy, esta informação é muito, muito importante para todos os pais. ver como é que você vai organizar todo esse conteúdo, falando a respeito dessas sementes. Você sabe que o André Luiz, ele vem falando, então, olha, no livro Evolução em Dois Mundos. No livro Evolução em Dois Mundos, eu acho que ele é mais complexo assim para quem trabalha com as áreas exatas. Então, você trabalha com biologia, com física, com química. E, de repente, a gente vai deixando assim para o lado. Mas eu achei nesse livro uma informação preciosa, justamente que ele fala a respeito da semente do destino. Quer dizer, o que é isso? É que cada um de nós traz uma determinada bagagem. E é uma bagagem que é sua. Essa bagagem é sua. E você, então, não tem como... Digamos assim, eu não quero essa bagagem comigo. Porque é sua. Então, ele fala que nós, todos nós, nascemos assim com uma sementinha. e essa sementinha que vai, é que a gente vai precisar trabalhar durante a nossa vida toda. Então, eu achei assim muito interessante quando ele fala a respeito disso. Ele fala assim que, às vezes, o espírito, ele tem uma caminhada, e nessa caminhada ele age, ele tem uns caminhos muito difíceis. Alguns, não tanto, mas outros muito difíceis. Então, ele vai dizendo que tudo isto é... essa necessidade de você retornar, de você crescer, de você vencer, é como se fosse aquela semente que ele diz assim, entranha no espírito, não é? Porque ele sabe, o espírito sabe, que ele precisa de promoção. e aí ele pede a reencarnação, mas ele vem com aquela semente, como assim, para dizer para você que você precisa vencer aquilo, você traz uma bagagem. Então, André Luiz diz isso de forma muito, muito bonita. Então, a gente lembrou até aqui no livro da parábola do filho pródigo, que é aquele filho que, de repente, quis sair, pegou a sua herança, foi, mas ele teve umas experiências difíceis. Aí precisou voltar. Não tinha outro caminho para ele. O caminho dele era voltar. Era voltar para que ele, então, pudesse resgatar, pudesse vencer tudo aquilo. Outra obra muito boa também, do André Luiz, que fala sobre reencarnação, Missionários da Luz, conta todo o processo de reencarnação. A mãezinha que queria muito ter um filho e o pai não queria dizer que tinha pesadelos. porque era um desafeto passado que estava vindo. Exatamente. É a questão do Seja Esmundo. Seja Esmundo. Passa, vive ali uma situação difícil, de constrangimento, de dor, porque você não consegue entender por que um filho se dá mal com o pai. Ou porque irmãos... Irmãos não se dão bem, disse. Irmãos não se dão bem, disse. É. Você sabe que eu vivenciei uma experiência há pouco tempo, com uma amiga, ela chorava, ela chorava, e ela dizia assim, mas como é que eles me isolaram, entende, da vida? Então, houve uma certa situação na família dela, mas ela é olhada assim como se fosse o patinho feio. E ninguém quer conversar. É como se as pessoas dissessem assim, vamos fazer as coisas escondidas dela, porque quando ela chega, e ela chorava. E ela é assim, uma filha, é muito carinhosa, atenta às questões dos pais, ela está sempre querendo saber o que fazer, querendo ajudar, e a ideia que eles têm é outra. Então, ela estava chorando muito, sabe, Sheila? E eu disse assim para ela, olha, minha amiga, vamos conversar com o evangelho na mão. Vamos ver o que o evangelho diz para a gente, não é? Isso a gente foi vendo, não é? Que eles, em realidade, não estavam se relacionando àquela pessoa nesta encarnação, mas o que ela representou na outra. É. Então, aquela sementinha que ficou lá, aquela bagagenzinha. Então, quando eles diziam, cuidado com ela, era a imagem, era a imagem dela no passado. E como é que a gente vai resolver isso? Eu vou dizer assim, então, vou abandonar todo mundo, porque não vamos adiante. Não. É entender esse quadro, não se desesperar, não é? Não ficar chorando à toa, também não jogar a toalha, não quero mais saber dessas pessoas, mas entendendo essa questão, você tem uma outra escuta, você tem um outro olhar. e se acalma, passa a orar. Essa é a vantagem também, não é? Da gente estar na doutrina espírita, não é? Vamos orar por eles e vamos pedir perdão, porque nós não sabemos estas circunstâncias. Mas como os Espíritos estão nos dizendo que nessa encarnação nós estamos melhor do que na passada, não é, Sheila? Alguma coisa aconteceu. Então, quer dizer, eu trago esta semente comigo, e muitas das vezes as pessoas, ao lidarem comigo, estão me olhando de maneira estranha. É justamente o oposto. Em vez de abandonar, aí é que tem que unir, porque a vida está trazendo a oportunidade de perdão, de reencontro, de ressarcimento, não é? É isso. Então, aí é que a gente tem que fazer de tudo para reaproximar com perdão. Isso. Eu acho que o amor é sempre a grande solução, não é, Darcy? É, o amor. É. E quando a gente vê que é como se a gente estivesse forçando, a gente aguarda, mas continua orando. É. Às vezes não tem como, mãe. É. Não dá para forçar. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. É esperar. É. Não é? É. E quando tem oportunidade de estar junto, procurar estar junto com paciência também, não é? Isso, com paciência. É isso mesmo. É. Nossa, é bacana esse tipo de livro, porque como traz situações da vida do dia a dia, a gente une os ensinamentos da doutrina espírita e do evangelho com a vida diária, com a vida comum, que facilita o entendimento. É tão esclarecedor, não é? É. E aí você passa a compreender por que as coisas acontecem dessa forma e a gente fica com aquela sensação de, poxa, por que eu, né? Por que comigo? Por que com a minha família? E quando você tem compreensão de que Deus é justo e é misericordioso e que cada um está na família, que tem que estar, aí a gente aceita e trabalha para o bem. É. É diferente. Muda o ângulo. Muda o ponto de vista quando a gente tem conhecimento da doutrina. É. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. É bom que obras assim vêm para esclarecer a gente. É isso mesmo. Olha, você sabe, a Joana de Ângeles, eu incluí também um trecho da Joana de Ângeles, quando ela, na apresentação do livro A Luz do Espiritismo, esse livro A Luz do Espiritismo, são mensagens do Viana de Carvalho através do Divaldo. E ele fala assim, ele abrange todos os assuntos, a família, a juventude, divulgação da doutrina espírita. Mas a Joana, no prefácio, ela diz o seguinte, que a luz do espiritismo dirimem-se equívocos, equacionam-se problemas, corrigem-se enganos, aclaram-se conceitos, modificam-se opiniões, surgem roteiros novos. Modificam-se opiniões, com certeza. É isso. E mostra caminhos, roteiros novos. Porque a opinião da gente muda, muda a forma de pensar, a gente analisa as coisas de outra forma e a nossa atitude passa a ser outra. mais compreensível, mais justa também. É, exatamente. Então, conversar sobre esses temas à luz do espiritismo dá uma outra visão para a gente. É, com certeza. Amigos ouvintes, para quem está chegando agora, nós estamos conversando sobre a obra tão bacana que a Darcy acabou de escrever, acabou de publicar, antes e depois do berço. Maravilhoso. Eu tenho uma parte aqui, Darcy, também que você fala sobre a vida intrauterina. Gente, eu achei tão bacana você falar sobre vida intrauterina. porque causa muitas dúvidas. Será que o bebê está ali dentro, está só dormindo? Será que ele entende realmente o que está acontecendo? Será que ele realmente percebe o sentimento da mãe, dos pais, da família? Achei muito bacana você trazer esse capítulo. Ai, que bom! Esse é o capítulo 7, que é como se explicam as sutilezas da vida intrauterina. Olha, você sabe até, eu estava ouvindo outro dia uma palestra do Alberto Almeida. Ele falando exatamente a respeito da vida intrauterina. E eu acho que o Alberto Almeida, ele assim, as palestras dele, toda, toda palestra tem, assim, uma importância, um tom. Então, ele ouve... É, um alerta. Exatamente. Então, ele estava falando isso e eu aqui fui justamente no livro Entre a Terra e o Céu. Entre a Terra e o Céu, outra obra magnífica do André Luiz. Magnífica, não é? Em que o André Luiz diz uma coisa, assim, tão importante. E eu fico assim, olha, meus amigos, falar a respeito de gravidez é uma coisa, assim, muito, muito importante. significativa. E aí, Sheila, a gente lembra o seguinte, a luz do Espiritismo, tudo muda. Que você pode dizer o seguinte, ah, mas ainda não tem nada. Não é? Mas você vai aprender, e essa beleza da doutrina espírita que vai vir explicando para a gente, que o útero feminino, lógico que é o feminino, não, o útero, ele se prepara para receber uma determinada substância, vamos assim dizer, não é? Que já traz ali uma determinação. Não é? Então, o Alberto Almeida, não é? Estava falando dos milhões de espermatozoides que eles começam aquela corrida para chegar até o ovo, não é? Mas existe um que é o câncer. Então, esse um é aquele que precisa realmente renascer. É aquele cujo corpinho, que vai formar aquele corpinho, aquele corpinho que ele precisa para ele vencer as suas experiências, não é? E ele vai falar, e nós vamos ver aqui a André Luiz falando da beleza desse momento e ele chama o útero de santuário feminino. É verdade, é um santuário. É um santuário, não é? É. Então, você... Porque promove a vida, que nos dá condição de reencarnar. abençoadas as mães, não é? Como dizia o Chico, o Chico falava muito das mãezinhas, não é? Ele tinha um amor pelas mãezinhas, uma gratidão, não é? É. E a gente aproveita para também a gente agradecer as nossas mãezinhas. É. Eu estou aqui agradecendo a minha mãezinha Alcides, não é? E você agradecendo a... Minha mãe Marli, que nos deu a oportunidade da reencarnação, não é? É, que a gente, assim, tem o maior respeito, não é? É. Quando a gente fala, assim, a luz do Espiritismo, não é? E aí a gente volta ao que a Joana falou, que é, assim, muito, muito importante, não é? A gente vê o Espírito chegando naquele ninho, nesse santuário, e você sabe, o Alberto Almeida dizia na palestra dele, não é? Que, em realidade, aquele embrião só precisa desse colo, porque ele traz tudo dentro dele. Então, você imagina, é como se Deus deu pra você uma riqueza, não é? Pra você guardar durante nove meses, e ele vai dizer, você só precisa alimentar. É. Você só precisa me alimentar, não é? Mas, na mesma hora que eu tô dizendo aqui pra você que eu só preciso me alimentar, mas eu preciso me alimentar fisicamente, mas também emocionalmente. É. Porque eu também peguei umas informações muito bonitas. É o pão da vida de Jesus, né? Ele se alimenta do pão. É. O pão da vida. O pão da vida, né? É que o Espírito Camilo, através do José Raul, ele vem dizendo, Raul pergunta, se esse bebê, em fase de gestação, se ele sofre influência educativa. E aí Camilo diz assim, sim, em toda fase de gestação, a entidade reencarnante, recebe as influências que lhe chegam de todo o conjunto à sua volta. Ele fala assim, desde o psiquismo equilibrado ou perturbado, ele está, vamos assim dizer, atuando sobre o bebê. Então, você já começa a fazer, desde cedo, um trabalho de educação, sua auto-educação, porque você também está educando quem está sendo gestado ali na sua barriguinha. E aí ainda perguntam a Camilo se a mãe deve dialogar frequentemente com este reencarnante. Aí o Camilo diz que essa é uma atitude instintiva das mães que envolve a alegria da maternidade. Então, ele disse assim, quando você acaricia a barriga, o bebê está recebendo a sua vibração. Então, você veja que coisa interessante. Aí você veja bem. E aquelas mães que acham que não estava na hora certa do bebê nascer e já começam a pensar poxa vida, por que que veio? Não era para vir agora, não é? E o nosso amiguinho, nossa amiguinha, aquela criança, está ali percebendo tudo isso. Então, são cuidados que nós vamos... São cuidados, saber que é um espírito que está ali, é uma vida. Uma vida. É uma vida. tudo tem a hora divina, não é? É, exatamente. O momento da reencarnação, que aquela criança, ela vai ter as interações dela. Isso mesmo. É, ela precisa ver naquele momento, não só por causa dos pais, a criança vai ter as interações dela também futuras. Então, o momento pode não ser propício para os pais, mas é determinante para a vida daquela pessoa que está reencarnando. É, e já que chegou, não, alguém pode lhe dizer. Vamos cuidar, né? Mas eu estava distraída, mas veio, né? É, vamos cuidar. Então, vamos aproveitar e vamos envolver que a gente não sabe quem está chegando, que espírito é esse? A nossa responsabilidade com esse espírito. Isso. Por que que ele veio para a nossa família? Por que que ele veio para a nossa família? Quais são as nossas ligações, né? É, as responsabilidades, os nossos débitos com ele, não é? Você fez um capítulo também que dá um livro, né? Qual a missão dos pais? Meu Deus, no livro dos espíritos, então, a gente leva uns poços na orelha, e a gente, às vezes, não tem atenção devida para o tamanho da importância da missão da maternidade, da paternidade. Fala um pouquinho para a gente. É, isso mesmo. Esse é o capítulo 17, em que a gente pergunta, né, qual a missão dos pais. E aí, então, Sheila, eu faço uma referência à questão 582 de O Livro dos Espíritos. Então, aos meus amigos que estão em casa acompanhando, essa é uma questão importantíssima, em que Allan Kardec pergunta se a paternidade é uma missão. E aí, os espíritos, amigos, dizem, que é realmente uma verdadeira missão e constitui, ao mesmo tempo, grandíssimo dever que envolve a responsabilidade quanto ao futuro. Dever. É, é um dever. Então, é assim, nós estamos hoje aqui, recebendo essa alma e o nosso compromisso com ela daqui daqui a 30 anos. Quem vai ser o nosso filho ou a nossa filha daqui a 30 anos? Então, nós, quando nós, hoje, em plena sociedade, nós temos aquelas pessoas que se destacam, que fazem os trabalhos assim, fantásticos. no outro dia você entrevistou o Wagner do Fraternidade Sem Fronteiras? Isso. Não foi? Aí, eu fico assim, imaginando, o Wagner, ele vai dizer que com 17 anos ele começou a se interessar e etc e tal. Mas ele começou a se interessar com os 17 anos, mas tem toda uma caminhada aí. O que que ele trouxe? Com esse espírito, né? Isso. Então, quando nós começamos a observar dessa maneira, quer dizer, ele, em realidade, ele trouxe uma, pagagem, ele recebeu desde a infância exemplos, modelo, não é? Modelo daquela austeridade, da educação, que propiciou a que ele, na fase da juventude, ele pudesse fazer uma opção, mas a opção que ele fez está ligada ao destino dele. Não é? Então... Você dá apoio para aquele espírito que possa cumprir com a sua programação reencarnatória. Em vez de se atrapalhar a vida daquele espírito, não, você ajuda a ele nesse processo educativo e evolutivo também, né? e aí, de repente, às vezes, os pais dizem, não, eu vou deixar para mais tarde, não é? Ei, eu vou deixar para mais tarde, porque aí ele resolve. Então, esse trabalho de educação, do cuidado, daquela alma, ele vai começando exatamente desde cedo, não é? Então, o que que vai acontecer? Você está com aquele bebezinho ali que está chegando, né? Mas você já começa a pensar, você precisa pensar que você está ajudando alguém a crescer, a se formar, a criar hábitos e valores que irão se destacar daqui a mais algum tempo. O professor Ney Lobo diz que a educação é uma chuvinha miúda, uma chuvinha miúda que vai, criou aquele lençol da água, aquele lençol da água daqui a pouco vai formar aquele lago e você diz, nossa, como é que esse lago apareceu? Aquela chuvinha miúda. E maior responsabilidade quando nós temos filhos que também trazem problemas, até mesmo muitas das vezes de vícios ou da questão da moral, então a gente, a responsabilidade dos pais ainda aumenta, né, Darcy? E o livro dos espíritos nos alerta sobre isso. Às vezes, filhos ingratos, a gente tem todo tipo de espírito para reencarnar e para educar, né? Então, nessas situações mais complicadas, a gente nunca pode deixar de ser mãe e de ser pai, faz parte da nossa responsabilidade perante esses espíritos. A gente tem que manter a fé e a calma e nunca abandonar, né? É. E também numa circunstância que eles podem trazer alguma deficiência física. Alguma deficiência física, né? Aí você olha para a criança, você diz assim, mas, meu Deus, mas por que que aconteceu isso? Tem um motivo, vamos tratar, vamos tratar, vamos procurar todo tipo de tratamento que a gente possa e vamos também contar com a ajuda dos nossos amigos espirituais, dos nossos anjos guardiães, né? Isso, nunca estamos sozinhos, né? Isso, exatamente. E através da oração, as inspirações chegam, a gente vai saber como fazer, como proceder, sempre fazer o uso da prece. É. Exatamente. Para esclarecer aquele espírito também, acalmar. Acalmar. Porque a pior coisa que tem é a revolta, né? A revolta não leva ninguém a nada, a lugar nenhum. É. Então, a aceitação e trabalhar em prol da melhoria, da resignação, é o nosso remédio. Porque é o período, né? André Luiz diz que a vida é um segundo, né? Peranjo a eternidade. É, isso mesmo. Então, a gente tem que aproveitar bem esse segundo. Não é? É, isso mesmo. E, Darcy, agora falando sobre o livro, ele foi, a editora é do Clube de Arte, não é? Ele está sendo vendida. Pelo Clube de Arte, né? O Clube de Arte é uma instituição que a gente, assim, não tem muito carinho, muito respeito, né? Porque eles trabalham juntamente com a São Cristão Vicente Moretti. Não é? É uma beleza. aquela instituição é uma obra de luz, não é? É. E, então, eu havia conversado com o Fábio Peluso, não é? Ele falou, daram para distribuir com os associados do Clube de Arte, não é? Então, com certeza, há uma sobra e essa sobra a gente, então, está vendendo, não é? Pela Adli, que é a Associação dos Distribuidores, não é? Divulgadora do Livro Espírita. Que também é uma obra espírita, não é? Eles fazem tudo isso com muito carinho, não é? Em Padre Miguel. Então, eu já estou preparando, não é? Essa segunda edição, entendeu? Então, Que ótimo. É, porque o que acontece, não é? Depois que está pronto, aí você diz, ih, passou esse errinho, passou esse engano, entende? A gente podia ter dito, explicado um pouquinho melhor, não é? A gente podia ter dado mais exemplos, não é? Então, a gente sempre faz isso, não é? É normal, não é? Uma edição para outra, sempre tem uma correção ou uma melhoria, não é? É, é, uma melhoria, uma correção. Então, o que a gente está fazendo? A gente está revendo, entende? E agora revendo para uma segunda edição revisada e ampliada, não é? Mas eu estou gostando muito porque eu tenho recebido uns bilhetinhos muito, muito encantadores, não é? Ah, que bom. então eu recebi um bilhetinho de uma das pessoas que eu faço a referência no livro, não é? Ele falou, olha, Darcy, foi tão bom ler, não é? Eu fiquei pensando e olhando para os meus filhos, não é? O Orion também, que é um amigo muito querido que eu tenho, ele falou assim, ah, ler esse livro nesse instante em que existe tanta confusão na sociedade, ler esse livro, para mim foi um refrigério. Eu digo assim, puxa vida, mas que bom, não é? Então, a gente está aí fazendo uma, em breve, saindo uma segunda edição com uma tiragem maior porque a gente tem a certeza que, eu tenho a certeza, sabe, Sheila? Eu, às vezes, eu peço perdão aos espíritos de ter resistido os impulsos, não é? Olha, publica, leva adiante, isso aí não é só seu, entendeu? Eu acho que isso é que realmente me leva a estar conversando mais a respeito disso, não é? Eu fiz uns poucos comentários ou alguns comentários, mas realmente a base toda é a informação espírita, que ela faz falta na vida da gente, não é? Então... em dúvida a respeito desse tema do que é antes e depois do berço, e eu fiz questão de colocar antes do berço, que é para a gente também entender que nós não morremos. Não acabou. Não acabou. Não é? Nós somos imortais, não é? A vida continua. e nós fazemos também toda uma caminhada no plano espiritual. Existem as escolas do plano espiritual, os educandários. Então, eu acho que saber dessas notícias é assim muito animador para todos nós. É esperança, nos alimenta na esperança do porvir, principalmente para as pessoas que passam por suas dores, esses períodos tão difíceis que nós estamos vivendo. Isso. Nos enche o coração de esperança, não é? É. Aí eu fico aqui imaginando, olha só, tem uma pessoa que se suicida a cada quatro minutos. Então, a pessoa se suicida porque ela acha que a vida dela acabou, que os problemas são muito pesados, que não existe solução. Então, nós queremos dizer, meus amigos, que existe solução, sim, existe um caminho, nós às vezes estamos olhando apenas numa direção, basta que a gente vire um pouquinho a nossa cabeça e nós vamos ver que existem outras portas e este Deus, que é nosso Pai Celestial, ele nos abre oportunidades riquíssimas, inclusive, Sheila, um dos capítulos do livro, eu estou aqui conversando, em aproximar a alma de Deus. Ah, sim, ia falar. Acreditar em Deus. Aproximar a alma de Deus. Não é? Então, aproximar a alma de Deus. Então, o que é isso? Como é que se faz isso? Então, dessa forma, nós vamos entender que Deus, ele está dentro de nós. Se ele está dentro de nós, eu preciso entender tudo isto, não é? Para que eu possa crescer, eu possa desenvolver todo esse meu processo de crescimento, não é? De amadurecimento espiritual, ele vai se fazendo. Se nós fomos fadados a ser os colaboradores de Deus, não é? A gente imagina, não é? Então, daqui a pouco, nós estaremos coordenando um desses pequenos mundos, mas para chegar até lá, nós temos que crescer habilidades e a encarnação nos dá essa possibilidade. Então, que a gente amadureça isso, não é? Eu não estou aqui pela primeira vez, eu tenho uma caminhada, eu sou espírito, não é? Eu chego ao plano espiritual e o plano espiritual é de uma riqueza que a gente não dá conta, mas eu sei, eu sei que eu tenho uma destinação, a minha vida tem um propósito, não é? Então, eu preciso estar conversando isso com as crianças desde cedo, porque esta noção, ela fica na nossa vida desde cedinho. E a gente colocou também uma dessas experiências no livro que depois você vai ver. esse livro então é para todas as pessoas, não é? É para os pais, mas também é para os filhos, para quem faz evangelização, para palestrantes de casa espírita, e eu acho que o assunto é tão real e tão atual que até mesmo a gente pode contar para dar de presente para pessoas de outra religião que aceite ouvir falar que a vida é imortal, que é uma linguagem para todos, não é, Darcy? É verdade. uma linguagem comum a todos nós, então fica o convite para os nossos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, quem quiser comprar o livro, Darcy está fazendo a revisão, mas ainda tem livros que podem ser adquiridos, aí o telefone vocês podem pedir pelo WhatsApp 993817368, 993817368, 993817368, quem tiver pelas ondas do rádio e não deu para pegar, dá uma olhadinha no YouTube que a gente vai colocar ali na parte das mensagens do YouTube, a gente deixa o telefone e os dados, ou então por e-mail contato arroba sergi.org.br contato arroba sergi.org.br ou então entra ali no site do Sergi, ou então no Facebook do Sergi, ou então no Instagram do Sergi, deixa uma mensagem para a gente, olha, queria adquirir o livro da Darcy, como é que a gente pode fazer, que a gente responde para vocês? antes e depois do berço, a trajetória do Espírito no caminho da experiência terrena, fantástico, muito bacana, Darcy, você quer deixar mais alguma mensagem para as pessoas? Eu acho que a mensagem que a gente pode dar nesse instante, Sheilinha, é de esperança. Esperança. Existem situações, nós estamos nesse período da transição planetária em que muitas situações ocorrem é como se nós estivéssemos precisando passar por uma rua estreita e esta rua estreita vai pedir da gente um novo modo de vida. Eu que vivia com todas as minhas possibilidades, muito alargadas, eu vou precisar aprender a viver com poucos recursos, mas com poucos recursos significando dizer que às vezes a gente não precisa de tanto. Existem as pessoas ao nosso lado que precisam de um tantinho do que a gente tem. se nós pudermos pensar dessa forma e lembrar que nós estamos em tarefa e esta tarefa nenhum de nós está sozinho porque nós temos espíritos amigos, queridos que nos acompanham, quando a gente pensa nisso a gente se reorganiza, não, nós vamos adiante. então eu acho que a mensagem Sheila que a gente tem é essa de força, de bom ânimo, de perseverança, de resiliência, os nossos irmãos perderam todos os seus averes, mas eles vão receber todos os estímulos para recomeçar a vida. Então é recomeçar com muita fé e muito bom ânimo porque Jesus está à frente. Sheila, muito obrigada. Depois eu vou também deixar com você três livros para você sortear. e vou mandar muitos presentes para você. Ah, que ótimo, obrigada. Amigos ouvintes, então fica de novo o convite para vocês antes e depois do berço uma obra maravilhosa que fala da trajetória do Espírito no caminho da experiência terrena da nossa querida amiga Darcy Neves. Darcy, amei o livro, maravilhoso, eu espero que realmente traga conforto e esclarecimento para as pessoas que é o que a gente precisa, muito de esclarecimento não é? Porque com o entendimento da vida fica um pouco mais fácil superar as fases difíceis, as fases de adversidade, de atribulação porque a vida pode ser difícil mas a paz no coração continua. Então quando a paz interna, a paz no coração ela está sempre viva, isso fortalece a gente diante das dificuldades do dia a dia. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu quero também agradecer os amigos espirituais que me ajudaram, que me intuíram para que a gente pudesse escrever tudo isso. e a você muito obrigada pelo seu carinho, viu, querida? Eu que agradeço. Então tá, fica com Deus e amigos ouvintes, obrigada sempre pela companhia de todos vocês e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.